Boa tarde, Montes Claro, Marco pelas estradas da vida, Marco Antônio Costa, caciquinho, sem máscaras, sem mentiras, às vezes um pouquinho estressado ou não, mas sou eu, motorista carreteiro, mas não sou melhor que você que dirige um carrinho de picolé, somos todos motores, tem que dirigir legal, se não você esbarra ele e arranha a pintura do carro do doutor aí, ele não tem carro, ele tem moto, bacana irmão, então nós somos tudo igual, o que está acontecendo, é o desvio, será, meu Deus, aqui no mundo vai virar para lá, não, isso aí ele vai virar direito ali, pois é, na época das reformas, não sei porque estava tendo desvio, ó, isso aqui chama, sabe como é que chama essa faixa de pedestre, irmão? Ó, subiu, tem umas fortes, desceu, ela não chama quebra-mola não, você sabia? Vamos lá, você sabia que aquela faixa, ela não chama quebra-mola, ela não chama quebra-mola? Dica de condução, informação sobre sinalização e trânsito, aquela faixa, aquele quebra-mola faixeado ali, ele não chama quebra-mola, ele chama faixa de pedestre elevada ou faixa elevada de pedestre, dependendo do local, bacana irmão? Aí sim, essa é uma barreira eletrônica, porque ela substitui o quebra-mola, você evita balançar, frear musicamente e tal, trocar as marchas, economiza, e aqui é a cidade de Montes Claros, para quem está chegando, para quem está chegando de Uberlândia, vindo lá de Patos e Minas, essa região, bacana? Ah, tem um desvio ali ainda, pessoal, aí eu nunca vi, toda vez que eu passo aqui, é saindo amanhecendo, aqui, nossa licença, não amanheceu o pôr do sol, se você sai 5 horas da manhã, olha que gracinha, leva um tombo aí, passa o carro em cima, se você levar, sair 5 horas, o agente de trânsito, o policial, geral, que fiscaliza também o trânsito, ele não vai, ele não vai te multar, né? Por quê? Porque é do amanhecer o pôr do sol, lá não limitou o horário, mas o que é amanhecer? É quando está começando a rajar o céu, né? Aí o cara fez a continência, bacana, entendeu? Tem gente que gosta de caminhão negro, se não gosta, admira, respeita, né? É sensível ao caminhão negro, eu fico feliz, cara. Falei para vocês uns vídeos aí que eu queria largar o 30 metros, ainda quero mesmo, não é importante falar isso, não. Enquanto eu estiver nele, eu sou motorista carreteiro para TDM, era aqui que era a entrada, agora eu não sei se ainda é assim. Olha, tem que abrir bem aqui, viu, galera? Ó, 30 metros como é que é, ó, vou lá na calçada, ó, ó, livrar esses cones aqui, ó, abriu bem, ó, agora pode jogar um pouquinho, mais para lá um pouquinho, porque senão vai subir lá, ó, ó. Viu a dificuldade? Mas não é isso que eu falo, não, eu falo isso aqui agora, tá vendo esse posto de gasolina? Estão passando em Montes Claros, pessoal, chegando. Onde você para um 30 metros aqui? Mostra aí para mim o pátio, olha o pátio. Tá vendo o pátio aí? Se você ver a manobra que eu fiz, deu para ver o pátio. Não tem uma vaga para o carrete de 30 metros, e tem lugar que você vai que só existe um posto de gasolina na região. Aí o cara fala, não, chefe, pode ficar aqui não, tem que ir embora, vai desaparar os outros. É isso que acontece com carrete de 30 metros. Foi homologada, foi fabricada, produz mais para o país, e é os que menos tem apoio. O veículo motorista é o que menos tem apoio. Estrutural, de modo geral, aí, ó, todo mundo está descansando ali as carretas. Mas você não tem uma área específica para uma carreira de 30 metros, para ele falar assim, aqui só para 30 metros. Lá no Posto Deste tem, meu abraço é o Posto Deste. Marajó tem espaço gigante, cabe também, mas não é todos, não. Não é todos Marajó e não é todo lugar. Marajó também, se você chega lá, você tem que... Você para os 25 metros lá, 30 metros aí embaixo. Marajó, Belém. Eu vou muito lá. É, lá também não tem muito espaço, não. Parecidão de Goene, Deus me livre. Deus me livre, viu? Não tem espaço. Me livre porque não cabe. É assim que a gente trabalha com 30 metros. Por isso que eu falei para vocês, cara, eu vou, sinceramente, eu vou ter que pedir para largar esse trinquinho, sair, ficar salvo, serviço. A empresa está satisfeita comigo como cumpridor de normas. Puxa as orelhas de desenclaradas, porque... Se me reclamar, né? Reclamamos pela coisa certa. Eu, quando vejo uma coisa errada, eu vejo. Puxa a orelha de todo mundo. Então, eu não vou puxar todos os heredos dentro do dono, mas o resto... Mesmo meu carregado, meu superior, eu puxo, mas com educação. Ô, Patrão, minha sugestão é assim, assim, não é melhor você ter feito isso, cara? Falo mesmo. Deram liberdade para falar, eu falo. Aproveitaram vários conhecimentos meus, apesar que eu falei que não está aproveitando para outras coisas. Não está aproveitando financeiramente, né? Mas meu nome está fazendo parte do moral, né? Quem quer ser motorista? Motorista para mim é liberdade, né? Ter liberdade, eu sinto liberdade, né? Satisfação pessoal e realização profissional. Isso que é ser motorista para mim. Liberdade. Realização pessoal. Satisfação pessoal, realização pessoal e profissional. Isso é ser motorista. Realiza como pessoa, porque eu dirijo uma máquina gigante, ou pequena, de um mesmo jeito. Caminhãozinho, já viajei. E quando eu chegava lá, o patrão falava, o Marco Sepulho. Ah, ele está fazendo a virada direita. Vire à direita. Nem lembraram que tem outra virada. Em seguida, faça um retorno. Agora ficou ruim. Ah, tá, tá. GPS confia, não. Tem hora que você chega em uma ponte lá e manda você entrar à direita, hein? Não é um só, não é todos. Aí está certo, pessoal. Opa, está finalizando aí seis minutos, no segundo vídeo, hein, pessoal. Mostrando minha chegada a Monte Esclaves. Aí os caras falam assim, tem um companheiro aí que a gente desentendeu uma vez. Na verdade, ele desentendeu. Ó, cuidado com o boiadeiro. Os caras mandam uns comentários assim. Eu fico pensando, eu olho lá o perfil do cara que falou isso. Às vezes é um senhor de idade, com chapéu, caminhãozão bonito. Acho que até falta de respeito falar isso. Porque aquilo ali foi uma agressão muito grave. Eu deixei pra lá. Porque se eu botasse pra frente, ia sobrar muita coisa, muita responsabilidade. Olha, pra você ver, ó. Vou ter que jogar na contramão aqui, cara. Senão não vira ali no trevo, ó. Eu vou te falar por quê. A altura do meio fio. Ó, eu tenho que jogar um pouquinho aqui, ó. Ó, mesmo carro vindo. Falou, tá acesa. Porque ali, ó, o pessoal subiu, ó. Não deu pra você ver, não. O pessoal subiu. Olha o retorno pra tintamento. Isso que eu falei pra você, negócio de tintamento. Olha lá. Não vou mostrar aqui, ó. Aqui não vai ter pra eu fazer esse retorno. Eu vou baixar o vídeo. Meu retorno aqui é aqui, ó. Eu sei que ali tem um fazendo. Mas meu retorno aqui é esse, ó. Eu vou ter que vir aqui, senão ele sobe meio fio, meu amigo. Olha o retorno que é um tintamento. Vou vir aqui, ó. Vou parar aqui. Eu não vou entrar. Vou deixar o ônibus ir, tá vendo? Ó. Não tô preocupado, porque eu não tô com pressa. Eu só tô fazendo o retorno, porque senão ele não faz. Para uma rodovia. Vambora, meu. Aí, ó. Tem que ir, motora. Vai embora, motora. Vai embora, motora. É, motora. Não é assim que faz, motora. O carro tava longe. Eu viajo pra todo o Brasil, cara. Os outros buzinando atrás não sabem porque que eu fiz isso aqui. Porque tudo bem, a dele é de dois eixos. Tinta-meia também. Mas sobe no meio fio, você entendeu? Não tem jeito. Ó. Depois desse ele pode ir embora. Olha a velocidade que tá o outro lá. Mas ele é meio inseguro, hein. Você não pode ser inseguro. Ó, agora vai. Ali, pra você ver. Você sabe o que que ele deu? Ali só deu porque o pessoal sobe no meio fio, ó. Subiu no meio fio aqui, ó. Eu não vou subir no meio fio. Vou vir reto. Fica olhando. Bora, carro. Bora, carro. Ó, vou esperar só. Ó lá, o cara piscou o farol pra mim, viu? Obrigado, caminhoneiro, hein? Colega de serviço, ó. Ó lá, eu fiz a curva sem subir no meio fio. Porque é assim que faz a curva, ó. Por isso que eu falo, gente, larga de pressa. Deixa o colega fazer a curva, viu? Quem tá assistindo aí, ó. Liguei o alerta, liguei o pisca-pisca agradecendo. Aí piscou o farol e ele viu. Aí agradecendo, eu faço isso. Agora, aquelas passagens, a passagem na apostamento é ruim. Porque se tiver a interpretação de um guarda lá em cima, ele não quer saber se você tá colaborando com o trânsito, ele vai te multar. Ele vai seguir a lei. Ele vai seguir a lei. Ele não é obrigado a ter um bom senso nesse sentido. Ah, porque eu saí um pouquinho que o outro ia... Não quer saber, ché. Porque se você sai, aí fica todo mundo saindo. E o Guilherme, a carreta ficou lá atrás, ela tá pesada. Na verdade, não é carreta, não. Vou mandar um abraço. A galera da geladeira deitada, acabei de ver. Olhei rapidamente, pensei que era uma carreta. É um bitruque e é um motorista pra você ver. Puxando, câmera fria. Até arrepiando de saltar da minha câmera fria trabalhando. Abraço, galera da Pé, bom. Vou falar do boiadeiro, ele mora aqui em Montes Claros, aí, ó. Rapaz, não tô com um pingo de medo. Um pingo de rancor desse camarada. Eu também tenho um temperamento, assim, explosivo. Aquilo ali foi um momento de temperamento explosivo. Aqui, vou dar certo pra esquerda, ó. E ali tem uma rotatória, pessoal. Tem que ficar entre as duas aqui, ó. Ah, é contra a lei, é contra a lei. Mas carreta é assim, principalmente grande, ó. Eu fico nas duas faixas, porque se eu jogar pra direita, eu subo no meio frio e passo nessa árvore. Se eu jogar pra esquerda, eu vou tentar pra direita. Beleza? É dica de condição isso aqui, ó. Como é que tem que ser aqui? Acho que vieram um curso, hein? Tem que prestar atenção pra não errar. Ó. Sobe um pouquinho nessa ira, porque... Como é que eu vou fazer a curva sem... Ó lá, freio, viu? Mas isso aí é normal, isso acontece. Esperar um pouquinho esse frio. Ficar vigiando pra não pegar fogo. Obrigado, mas eu aviso a galera da geladeira deitada. A gente podia esperar ele, mas ele piscou o farol garantindo que eu peguei. Vocês viram como é que é? É o jeito que trabalharam? Aí tá, então esse camarada aí, o cara faz umas críticas e os que me conhecem, como me conhecem, que segue eu precisando ver tudo. Ah, o boiadeiro, que... Esse boiadeiro foi lá, perdeu a cabeça e tal, né? Fascista de saca, cara. E agora? Agora ele pegou o que... Ah, tá aí, querendo. Tava enganando já, olha aí. Quase não vem por aqui, entendeu? Fica até meio perdido. Mãe, claro, aqui tem que abrir, galera. Joga aqui, ó. Joga pra direita, ó. Não faz a curva, ó. Já na Upa Francisco, cara. Isso, ah, perdão. Ali vai reto, sai dentro da cidade. Se você também errar aqui, irmão, pode seguir reto. Lá em cima tem uma rotatória, viu? Se você errou, não, você errei. Não esquece de entrar lá lá em cima. Você vai andar nem 500 metros, tem uma rotatória. Aqui, ó. Aí você vai lá na rotatória, é bem grande. Eu fiz com 30 metros. Por que que eu sei? Porque um dia tava em obras aqui, e aí o pessoal fechou a pista e mandou seguir reto. Você que tá vindo ali, que tá assistindo o vídeo aí, ó. Se você errar na hora de virar aqui, nossa, errei, não esquenta. Pode ser carreta, caminhão, segue reto. Uma enorme rotatória, ótima de fazer. Você abre bem e faz a curva por 30 metros que eu fiz lá. Prancha, prancha, qualquer coisa. Bacana? Talvez é um carro extensivo, um cegonha, não sei. O cegonha, cada um tem sua manobra própria. Olha o erro desse senhor aqui, olha o erro. Agora sim. Tá aqui, ó. Agora aqui sim, é a quebra-mola. Ó, por quê? É um quebra-mola quadrado, ó. Você tem que pôr primeira, cara. Ó. Ele não é uma faixa de pedestre, porque ele não tá falando que é faixa de pedestre. Mas quando é daquele jeito, ela é chamada faixa de pedestre elevada. Porque um quebra-mola, você para se achar que pode parar com segurança. Ó. Primeira marcha. Você não quebra a mola, tá? Quebra mesmo. Nossa, tem que gelado aqui. Lá fora tá 37 gramas. E meio. Aí vem. Opa, pessoal, tá longo o vídeo. Vamos encerrar, tá? 12 minutos. Vou encerrando agora. Com esse quebra-mola aqui, eu encerro. Tá aí. Aqui já tá na linha da Rio Bahia. Ó. Viu aí? Opa. Primeirinha mesmo. Balançou, que é macio, né? Não é ar, não. O caminhão, ele é de mola, beleza? É o DAF. Tá. Obrigado, hein? Um abraço aí. E falando aquele negócio que eu falei do menino lá, Perdeu a cabeça, fez besteira, passou. Ele não é... Eu até falei palavras indevidas, né? Aí eu já pedi desculpa mesmo, tendo sido agredido, porque quem faz o mundo ser melhor somos nós mesmos. Com humildade. Demonstrando que não quer passar por aquela situação, se coloca no lugar do outro. Bacana aí? O cara errou, abre e deixa embora. Cada um sabe o que faz, né? Depois, quem tiver errado, que pague pra frente lá, com fiscalizações, guarda, com o mal, que às vezes quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz o bem, recebe o bem. Mas deixa pra lá. Então, abraço aí o galera aí do BOE. Abraço meus amigos da JBS, Sperboni, vários figurifos aí que eu já carreguei. Ai, ai, vai, tchau, gente. Com Deus, hein? Tá de boa. Faço minha viagem, tá de boa. Tchau.